galera sou vika da taverna sou vika vindo 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 fazer o que assistir círculo de fogo a revolta tanto que eu dei risada agora que tava círculo de fogo a revolta 3d mano é isso aí vem beber na taverna daqui a pouco a gente se fala salve rapaziada beleza muita analogia o primeiro filme muito isso não foi pra mim uma nossa uma recompagem foi até a parte até a parte do carro lá que bate o jagger no carro e dispara um alarme eles fizeram a parte do sininho as bolinhas do apartamento que ele batia a mão até a metade do filme um pouco menos da metade do filme foi bacana que pariu parecia academia for rangers usaram crianças demais realmente cara foi muito abaixo do primeiro filme muito abaixo eu não lembro o nome do protagonista do primeiro filme mas ele simplesmente desapareceu apareceu ninguém comenta sobre ele ninguém comenta sobre o cara o cara some ele não fala se ele morreu se ele se parou a parede aparece o pai da maco do principal desse segundo filme né mas não aparece o o colega da maco né que ainda não mais incrível dipsy danger ele está praticamente inteiro e é complicado cara foi muito chato foi muito chato triste vergonhoso os defeitos são legais as lutas são legais o último caju é legal mas meu o último caju ele parece tá ligado eu vou colocar foto depois do satangôs só que é uma mistura de satangôs cara com uma pantera sei lá dele tem rabo o bagulho entendeu vocês lembram de satangôs do jasper quem não lembra eu vou colocar aí pra vocês verem mas enfim vamos atribuir uma nota para o filme eu vou colocar para não destruir o filme totalmente sete e meio não dá não dá até fui generoso né até fui generoso até o renan concorda comigo aqui que eu fui generoso demais tá mas é complicado eu preferia tinha uma expectativa eu saí transtornado do filme esperava muito mais coisa como é que se agora jaggers eles vão cair do céu é como matar cajus como matar cajus vamos jogar jaggers no céu joguem jaggers no céu pra cair em cima de um monstro eu tô muito pronto bom se gostaram do vídeo deixa seu like se você quiser sair de casa pra assistir um filme um filme não disse um bom filme um maravilhoso filme é difícil falar desse jeito aqui nas análises que a gente faz mas aí se gostaram do vídeo ativa o sino deixa o seu like compartilha com os amigos se inscreva no canal celular capro venha beber na taverna do titio sovica porque aqui a loucura acontece e os jaggers caem do céu o no e aí o e aí Obrigado.